Salve ações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre e hoje eu estou de volta aqui meus amigos pra poder falar de evolução de Fatalities aqui do nosso querido Mortal Kombat, dessa franquia deliciosa que todos amamos e hoje é dia de trazermos aqui, cara, um personagem que muitos de vocês me pediram nos comentários do último vídeo, inclusive que é o nosso grande Cabol, rapaz, é isso aí, aquele guerreiro veloz, aquelas Hulkblades ali, malévolas pra caramba que corta mais do que as facaguinhas, que vocês gostaram pra caramba também então a gente vai falar da evolução dos Fatalities aqui desse cara que todo mundo gosta e que teve o seu retorno triunfal e no Mortal Kombat 11 para a nossa alegria, mas antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo que vai no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos é uma regra do YouTube, então já ativa e poder ficar esperto e vem com a gente então vamos lá meus amigos, começando aqui com a primeira aparição do Cabol, que foi lá na era clássica, no Mortal Kombat 3 que a gente teve a introdução do personagem aí pra gente, que logo de cara já se tornou um lutador bem interessante ali pelos seus golpes principalmente pelas Hulkblades, que são algumas das armas mais icônicas do Mortal Kombat e o primeiro Fatality do personagem que eu vou comentar aqui com vocês, meus amigos, ele é um tanto esquisito, eu tenho que dizer, entendeu? que é aquele onde o Cabol tira do nada uma mangueira de dentro da roupa dele, eu não sei onde é que aquele negócio apareceu milagrosamente ele vai exatamente na direção do personagem que está ali atordoado depois do finishing ele acopla provavelmente no umbiguinho do boneco ali e começa a enchê-lo, entendeu? como se fosse aqueles balões que enchem com aquele gás lá daquele cilindro e tal é a mesma coisa, só que ao invés de encher o corpo inteiro, já que a mangueirinha está acoplada provavelmente no umbigo ali do personagem não, simplesmente enche o cabeção do bichinho realmente como se fosse um balão daí quando o Cabol termina o serviço, ele recolhe a mangueirinha ali também novamente, não sei como o personagem começa a voar, aí lá em cima ele explode e começa a cair uma chuva de gravetinhos ali onde o Cabol está, entendeu? é basicamente isso o Fatality aí, eu confesso que apesar de estranho, cara, esse Fatality ele é bem divertido eu gostava muito de fazer ele no Mortal Kombat 3 era divertido você ver as jacas dos diferentes bonecos que tinham ali no Mortal Kombat enchendo, entendeu? e ficando aquele negócio avantajado assim até ele voar, era muito legal, cara, muito foda e o segundo Fatality aí, cara, é um grande clássico do nosso querido Cabol a gente comentou sobre ele aqui no vídeo de Brutalities que nós fizemos no Mortal Kombat 11 porque ele está ali, eles tiveram essa preocupação de colocá-lo ali no jogo pela nostalgia e tudo mais que é aquele famigerado onde ele tira a sua máscara, entendeu? mostra toda a sua beleza ali pra aquele personagem que está todo lado depois do finish dá aquele gritão pra poder assustar o personagem e o que acontece? Simplesmente a alma sai do corpo do bonequinho ali e depois sai correndo, cara mais cômico impossível esse Fatality e é justamente isso que ele é, cara, é meio bizarro? é, mas como a gente comentou em vídeos anteriores eles estavam mais preocupados ali em divertido que levar pra um lado mais realista, entendeu? então esse Fatality do Cabol, apesar dele ser meio lelé da Kug, entendeu? é bem divertido mesmo, é engraçado você ver o espírito do bonequinho saindo ali e depois saindo correndo e o bonequinho caindo duro e fedendo no chão, entendeu? é muito legal e aí, meus amigos, nós partimos para a era 3D mais uma vez, entendeu? que são Mortal Kombat, Dead Alliance, Deception e Armageddon mais precisamente no Deception, que é onde o Cabol retorna aí e o primeiro Fatality do Cabol aí, né, que nesse caso são dois porque no Deadly Alliance é apenas um por personagem o que que ele faz? ele simplesmente, cara, dá uma bica no cara pra cima eu não sei onde é que ele arrumou essa força nessa perna pra poder jogar o boneco alto daquele jeito mas tudo bem, beleza, é Mortal Kombat, né? daí ele saca a sua famosa Hulk Blade e simplesmente dá aquela fatiada na salame ali, rapaz parte a carninha em duas ali pra poder botar na sua, pra poder vender tranquilo e é basicamente isso, cara ele separa a salaminha no meio ali e termina o Fatality e acabou eu achei um Fatality assim, simplão não achei nada demais, mas também não é ruim e o segundo Fatality, meus amigos esse sim é o nível da bizarrice extrema que eles fizeram pro Cabol aí por quê? é meio que um triturador às avessas, entendeu? porque ao invés do Cabol colocar a sua Hulk Blade pra poder rodar e depois empurrar o personagem pegar ele e colocar lá, alguma coisa do tipo não, cara ele faz o personagem que tá atordoado ali começar a rodar na velocidade extrema aí com a sua Hulk Blade ele coloca lá de cima pra baixo, entendeu? aí a gente vê os pedacinhos do bonequinho de Lego saindo ali é muito escroto, por quê? quando ele passa pela parte de cima ali que seria a Jaquinha e tudo mais mano, a gente não vê Jaquinha voando e nada disso quando ele chega mais ou menos ali no meio onde é que tá a barriguinha do bonequinho, entendeu? que a gente vê metade da fruta saindo fora, cara é muito bizarro isso aí ele vai descendo mais um pouquinho aí sai ali as duas colchinhas de frango e depois fica só as duas canelinhas porque quando ele termina de passar ali nem encosta direito nas canelinhas ela sai voando também então assim, é muito bizarro porque o personagem realmente desmonta que nem um bonequinho de Lego, mano é muito escroto esse negócio, cara pra mim, esse é o pior Fatality que eles fizeram mesmo os do Mortal Kombat 3 que são mais exagerados ali focados na diversão eu achei bem melhores do que isso essa era 3D é meio que a fase negra da franquia Mortal Kombat é complicado, é fazer o quê, né? mas daí a gente parte para o Mortal Kombat 9 que as coisas melhoraram um pouco mais entendeu? a tecnologia já está mais avançada o jogo voltou ali pra sua perspectiva de câmera em 2D com gráficos 3D e eles evoluíram também, obviamente os Fatalities do personagem só que, esse primeiro Fatality do Cabal no Mortal Kombat 9 ele é a mesma coisa do primeiro Fatality do Cabal que eu mostrei pra vocês agora no Mortal Kombat Deception que ele basicamente dá a bica entendeu? com aquela perna de ferro dele aquela perna que tem uma força do super-homem aí ele faz justamente a mesma coisa com a Hulk Blade, entendeu? ele dá uma fatiada nessa laminha ali só que, diferente do Deception onde ele separa metade da jaca ali, não ele faz um corte perfeito ali, rapaz na carninha, entendeu? no meizinho pra poder colocar ali na soca pra poder vender e ele ainda faz um espetinho de quebra logo no final, meus amigos porque fica a jaquinha ali na ponta, entendeu? e ele ainda mostra pra gente na tela tipo, ó, o churrasco que vai ter no final de semana, entendeu? é basicamente isso o Fatality dele e o segundo Fatality, meus amigos já melhora um pouquinho a situação aí, entendeu? pelo menos não repetir o outro Fatality do Deception já é uma coisa nova o que o Cabal faz? ele simplesmente coloca as suas Hulk Blades ali na carninha puxa as linguicinhas ali de dentro ficam ali expostas daí ele crava as suas Hulk Blades no chão e cai o restante da carninha ele vai poder ficar em exposição pra uma possível venda futuramente, entendeu? é basicamente isso também que acontece esses dois Fatalities do Cabal sendo bem sinceros eles não são ruins mas também não são espetaculares assim, o segundo do Mortal Kombat 9 aí, né? que ele tira as linguicinhas ali e tal depois de pendura a carninha na Hulk Blade eu achei bem legal ele é bem grotesco também eu acredito que tenha sido o melhor que eles fizeram até agora pro personagem só que aí a gente chega no famigerado Mortal Kombat 11 que foi lançado nesse ano de 2019 que está acabando aí, meus amigos que o Cabal está de volta como eu disse para a nossa alegria e com Fatalities repaginados totalmente, cara e o primeiro Fatality dele que é bem foda, por sinal o Cabal simplesmente pega seu Hulk Blade crava ali no pezinho do bonequinho começa a arrastar ele ali no chão, rapaz fazendo aquele molho de tomate instantâneo ali com o globinho do boneco até ficando ali no meio do caminho daí quando ele cansa de arrastar o bonequinho ele joga o personagem pra frente volta pra trás dele com sua velocidade extrema meio que cria um portal onde ele atravessa e sai exatamente na direção onde o bonequinho está indo e simplesmente posiciona, cara sua Hulk Blade ali pra poder dar aquela fatiada como se fosse manteiga ali, cara no meio pra poder fazer aquela carninha maravilhosa rente já pronta pro churrasquinho do fim de semana é muito foda esse Fatality, cara achei bem legal mesmo é um dos melhores já feitos pro Cabal e daí a gente parte pro segundo Fatality que é um tanto quanto grotesco dá uma aflição danada porque o Cabal com suas Hulk Blades dá aquela cortadinha ali nos pés do boneco que faz ele começar a cair daí ele utiliza suas Hulk Blades a ponta dela pra poder segurar o bonequinho, rapaz pela jaca aqui, entendeu? daí não satisfeito de ter feito o cortezinho nos pés do bonequinho ali ele dá aquela fatiadinha na jaquinha puxando, cara e dá uma aflição porque a gente escuta o barulho da lâmina trombando ali com as madeirinhas que tem na boquinha ali rapaz é complicado demais dá até gastura só de pensar, meu amigo nossa senhora daí ele finaliza esse Fatality ali partindo as jaquinhas no meio é foda pra caramba, entendeu? também é muito bom grotesco e violento pra caramba como muitos que eles trouxeram no Mortal Kombat 11, cara e pra mim o melhor Fatality que eles fizeram foi esse primeiro do Mortal Kombat 11 do Cabal, entendeu? que ele sai correndo com o personagem utiliza um portal sai ali na direção do bonequinho e parte a carninha no meio ali, cara eu achei muito legal esse Fatality bem criativo mesmo isto dito, meus amigos eu vou ficando por aqui agora eu passo a palavra pra você, aquele espectador que tá assistindo agora poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa evolução dos Fatalities do Cabal aí comentem aqui embaixo pra vocês qual é o melhor e qual é o pior Fatality do personagem e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho quando for notificação dos próximos vídeos, meus amigos vamos ficando por aqui um beijo gostou se eu dou uma olhada no papelinha esquerda e direita de cada um de vocês até mais e fomos! e fomos!